Eu sou o melhor Fala galera, xingando o xinxã Cronando o bicho, ó mano É, vamos começar o cara aqui, ó lá lá Vou lhe arrebentar a tua cara Eu parei o tempo, galera E olha só que da hora, a gente pode pegar a granada, ó É o que a gente pode fazer, ó Tô olhando aquele cara, ó Polícia, galera, ó Polícia Ué Joga Que isso, cara Joga Ah, tem que virar, não esqueci Aí, ó, 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 galera, ó Ó a granada, ó Você subiu na granada ali, ó Ó, 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 ó Explode, ó Caraca, galera Isso, isso, ó Tudo errado Mara o tempo, ó Joga lá, ó Joga lá Joga lá Olha lá, será que vai, galera? Nossa, vai ele, mano Olha isso, galera Mano, vai dar tempo Olha isso, olha o xinxã na moto, mano Que viagem é essa, véi? Mano, eu desci, ó Caraca, a galera Ficou dando, ó Mano, explodiu o carro, galera Não sabia Cadê a polícia, mano? Não sei Vou jogar a granada lá Correu Vai fugir, não Não, 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 não Sai daí Olha a granada, galera Olha a granada voando Cês tão vendo, mano? É que o Rick é pequenininho, né? Mas, ó Olha a granada voando Ó, ó, ó Ah, não caiu, galera Nossa, explodiu o carro Mano, ele fica muito bizarro na moto, cara Ele fica com a cabeça, assim Fica bizarrão Ó, vamos voar pelas casas aqui, ó Xinxã, peraí Peraí, galera Ó, galera, ó Mano, olha o que eu encontrei, galera Olha o que eu encontrei na praia, mano Galera Ó, tá meio bugado ali, mas, ó Mano, olha o que eu encontrei na praia, galera É a casa do Xinxã, galera Essa é a casa dele, mano Ó, vamos vir aqui Bora vir aqui Ó, moço aqui, ó Peraí, peraí Peraí, galera, ó Parar o tempo, ó Parar o tempo aí, aí, moço E, moço Toma a granada aí, moça Toma uma granada aí, ó Ó, 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 ó Explode, ó Ó, galera, ó Ó, ó Matou Cadê a entrada, galera? Aqui é a entrada, ó Dá pra subir? Ó lá, galera Que isso? Tem um cara ali, mano Sobe aqui Caraca Galera, tá meio bugado, mas Calma, ó Tem um cara aqui, ó Ó, 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 galera Que isso, mano? Ó, ó, ó Tem um cara aqui, ó E aí, galera? Vou mostrar pra vocês agora Como é a varanda, ó Play, galera Um telhado da casa do Chinchã, mano Olha que da hora, né, galera? E agora, galera Vamos pra polícia de novo, mano Vamos pra polícia de novo Que até agora A polícia não veio, mano Nossa, galera Olha isso Caraca O que aconteceu? Sei lá Matar todo mundo, galera, ó O Chinchã fazendo destruição, galera Mano Aí, galera, ó Toma Chichã, galera Eu não tô usando mais esse negócio Não sei o que, galera Caraca, lá Olha o cara A mulher correndo ali, ó Moça bonita Cadê? Eu quero usar nela, galera Eu quero usar o negócio lá da granada Lá nela, galera O negócio de parolzinho lá Boca dela Não tá vindo, mano Eu tô explodindo Ela não tá vindo, galera O que que eu faço? Ah, galera Aleluia Já tava, já tava Já tava triste aqui, mano Por isso que não tava vindo, galera Caraca Finalmente, tá com isso Mais arco Que é por causa dela Eu acho que eu tinha ativado um negócio, galera Acho que eu tinha ativado um negócio Aí, aí eu não tava vindo Ó, vamos usar o negócio da granada, galera Agora, o cara Fazer até um pouquinho ali Agora que eu vi Estão vendo a boquinha dele, tá? Tá assim, mano Tá, tá Tá gritando, galera Ó, vou Não tinha percebido isso Agora, vambora, galera Ó Vamos lá Ó, vou parar o tempo 3, 2, 1 E... Parei o tempo, galera Agora, vamos lá Vamos Taca aí, taca aí Taca aí Ó, ó, ó Sai daí, polícia Sai daí, polícia Não Taca aí, polícia Taca aí, polícia Música 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 Viu cara? Pera ai, deixa eu pegar o carro da policia Mano Nossa, vocês viram ali? Caraca Vocês viram ali? Mano, o que aconteceu galera? O carro tudo se destruindo Aqui do nada galera O que está acontecendo? Música Que isso cara? Meu deus Mano, sério Sai daqui Mas vai porque o xixi é uma criança Caramba O xixi tem aqui ó, joga longe Você entendeu velho? Cadê você? Cadê a policia? Cadê ó Toma uma carrada na cara Caraca, explodiu o O negócio ali O negócio Carro Pegou o carro Vai Caraca galera, que bizarro Onde ele foi mano? Vem cá, vem cá Fugiu, fugiu Ah não Vem cá O galera Olha isso Olha isso Tem uma pessoa na cara ó, toma Como que da para a gente usar granada em combo, que coisa não dá né? Acho que não dá O que é isso galera? Puxa Mano galera, estou subindo Estou subindo galera Estou subindo Agora vou O que é isso? Vamos pular aqui galera Agora vai Olha a casa do xixi ali Olha a casa do xixi Tem uma pessoa ali Fica Fugiu por que? Não, não, não Fugiu não Fugiu galera Uma pessoa na cara de um helicóptero Caraca Eu vou ativar um helicóptero mesmo Eu vou pegar um helicóptero galera Não dá? Não dá? Vem cá helicóptero Vem cá Que bizarro galera Vamos pegar um helicóptero Vem cá Peraí Peraí Nossa Olha ali Que isso? Vem cá Sai 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 Peraí Não, não vou não Não cair Não cair fora daqui galera Tuzca Que que aconteceu? Vem cá Vem cá Opa Opa então acertar? Puto acertar... Não, 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 não! Não tive o paraquedas Peraí Galera Mano, cadê o car... Cadê o carro? Tá, vou deixar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado do Chinchama no GTA Olha isso aí Toma Toma Pra finalizar galera Pra finalizar Olha lá Olha lá o caso do chuchão Que da hora Pra finalizar Fala galera Não sei não